Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Freire, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Você que não é inscrito, se inscreva, já se inscreva, assim, é de graça. Deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos, família. Pessoal, vocês viram essa decoração inusitada aqui? Eu tentei dar um tchan, assim, no cenário, né? Eu não sei se deu certo. É aquilo, parecia uma borboleta. Enfim, ficou estranho ali, entendeu? Vamos falar que são raízes, parecendo galhos secos. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais estuda se imaginar. Me falem aí também se a decoração ficou boa ou não. Gente, valorize meu esforço. Enfim, gente, o tema desse vídeo não é o meu talento pra decorar fundos de vídeo. Sem mais delongas, sem enrolar, vamos diretamente ao assunto. Então, hoje de manhã eu tive uma visão. Nessa visão eu vi uma porta. E no mesmo momento que eu ouvi essa porta, né, na visão, eu ouvi um som. Eu não sei falar do que era esse som, mas era um som verberante. Eu não sei se existe essa palavra, mas era um som, tipo assim, boom, boom. Tipo, não. Boom. Era um som assim. E quando eu tive essa visão, Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. E eu quero compartilhar ela com você. E se você puder anotar ela, mas presta bem atenção. Abre seus ouvidos, seu coração, presta bem atenção. Muitas pessoas nos dizem muito sobre Deus. Nos falam muito sobre Deus, sobre Jesus. Mas quem pode abrir a porta do seu coração para andar com Deus e o deixar se apresentar como ele verdadeiramente é? Vocês perceberam a ousadia do Espírito Santo? Vocês perceberam a ousadia do Espírito Santo? Quando ele fala isso, muitas pessoas falam muito sobre Deus. Mas quem pode abrir o seu coração, a porta do seu coração e andar com ele e deixar ele se apresentar como ele verdadeiramente é? Deus não nos chama para a gente andar só pelo que a gente ouve falar. Deus nos chama para a gente andar nas pegadas de Jesus. Eu não estou desvalorizando, sabe, as pessoas que Deus usa. Eu mesma estou aqui pregando a palavra de Deus, sabe? O que eu quero dizer é que Deus te chama. Se você está aqui nesse vídeo, não é por acaso. Então, Deus está te chamando, me chamando a ter uma relação íntima com ele, sabe? A ter mais conhecimento de quem ele é, de quem ele realmente é. O mundo muitas vezes vai tentar embaçar a nossa visão para a gente não ver Deus. O mundo vai tentar perturbar a nossa mente para a gente não ver Deus. O mundo vai tentar sufocar o nosso coração para a gente não ver Deus. O mundo vai tentar nos seduzir, sabe? Com propostas, com comodidade, para a gente não conhecer a Deus. Mas quem? Quem? Essa pessoa, ela é muito preciosa. Ela é muito preciosa para Deus. Quem pode abrir seu coração e andar com Deus e deixar ele se apresentar como ele verdadeiramente é? Meu Deus, que palavra, que palavra. Meu Deus, eu quero te abençoar através dessa palavra. Que a gente possa abrir o nosso coração para Jesus. Tudo que eu posso falar aqui é pouco. Eu oro para que você tenha um encontro real com ele. Quando Jesus foi crucificado, ali no último momento, Jesus soltou um brado. Ele soltou um grito. E ele entregou o seu espírito. E quando ele fez isso, o véu do templo se rasgou de alto abaixo. E a terra estremeceu. E Jesus, ele quer fazer isso ainda hoje, de novo. De novo, de novo. Ele quer fazer isso com o seu coração. Com as montanhas que tem dentro de você, dentro de nós. A gente imagina um Deus seco, né? Um Deus seco. Mas, Deus, ele anseia. Ele anseia pelo seu coração. Ele anseia pelo seu coração. Ele quer rasgar esse véu, sabe? Que existe na gente. O véu da ansiedade. O véu da vergonha. O véu da culpa. O véu da condenação. O véu do pecado. Sabe? O véu da cegueira. O véu da depressão. O véu da tristeza. O véu da raiva. Do ódio. O véu da preguiça. Ele quer, sabe? Rasgar o véu do nosso coração. Da carnalidade. Ele quer abrir os nossos olhos. Quer tirar as escamas dos nossos olhos. Sabe? Pra que a gente possa conhecer a ele. Como ele verdadeiramente é. Ele quer quebrar barreiras. Ele quer, sabe? Dizer pra essas montanhas do nosso coração. Pra elas se lançarem no mar. No mar. Sabe? E... Ele quer o nosso coração pra ele. Ele quer o nosso coração pra ele. Hoje, Deus me lembrou de uma... De uma experiência que eu tive em 2017. Eu sempre conto essa visão. Onde eu tava perdida. Onde eu tava cega. Sabe? Onde... É... A minha alma. A minha alma. Tinha um véu na minha alma. Tinha um véu nos olhos da minha alma. E ali em 2017. Deus me chamou. Eu estava sentada na minha cama. E eu estava com a Bíblia na mão. Só que eu li a minha Bíblia. É... De forma embaçada. Sabe? Só por ler. Assim. Mas graças a Deus que... Sabe? Eu ainda estava ali. Sabe? E foi naquele momento ali que Jesus me encontrou. Naquele dia eu senti, sabe? O Espírito Santo se remexer dentro de mim. Assim. Como um terremoto dentro de mim. Ele ia pro lado pro outro. E aquilo ali subia assim. E vinha pros meus ouvidos. E ao mesmo tempo que... Sabe? Eu sentia e se remexei, sabe? Dentro de mim. Eu ouvi uma mão batendo na porta. E eu senti. Eu pude sentir aquelas mãos. E Deus me mostrou ali. Que aquelas mãos eram como se elas estivessem dizendo. Eu não me enganei. Eu não me enganei. É você mesma que eu quero. É nessa porta mesmo que eu quero bater. A gente tem que entender. Entender. Que... Que... Jesus é Jesus. Deus é Deus. Ele não é como o ser humano. Deus não é homem pra que minta. Deus é Deus. Deus é Deus. Enfim. Eu quero orar por você. Hoje. E que agora. Nesse vídeo. Eu oro pra que... Deus possa abrir a porta do seu coração. Que todas as barreiras caiam. Que o medo cai agora. Em nome de Jesus. Que o medo se vai. Se lance no mar. Agora. Em nome de Jesus. Que você tenha um encontro. Eu profetizo. Esse encontro real. Com a presença de Jesus. Que você saiba. Quem... Como Jesus te vê. Que o véu se rasgue. Em nome de Jesus. Que as escamas dos seus olhos. Possam cair. Agora. Em nome de Jesus. Que você tenha um encontro real. Um encontro real. Um caminhar com Cristo. Que Deus te dê força. Pra ser constante. Pra caminhar com Ele. Pra caminhar com Ele. Pra caminhar com Ele. Pra seguir os passos dEle. Ele é o caminho. A verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai. Senão por Ele. Jesus. 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 O que você tá esperando? Meu irmão. Irmã. O que você tá esperando? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ele é. Eu te abençoo. Em nome de Jesus Cristo. Que tudo o que te prende. Sabe? Tudo o que te prende. Possa cair por terra. Sabe? As correntes. O que te mantém. No passado. Eu vejo. Sabe? Como uma pessoa. Rompendo. Avançando. Rompendo. Rompendo. Seguindo. Pra frente. Sabe? Buscando o alvo. Que é Cristo. Que é Cristo. Deus te dá uma força sobrenatural. Sobrenatural. Onde você pensa. Onde você pensa. Que você não vai conseguir. Onde você pensa que acabou. Que só tem muros. Montanhas. Você vai passar por essas montanhas. Você vai passar por esses muros. Você vai romper. Você vai ir além. Além do que os seus olhos podem ver agora. Você vai ir além. Você vai se surpreender com Deus. Você vai se surpreender com Jesus. A sua vida é pra Ele. A sua vida é pra Ele. Você é dEle. Você não é do mundo. Você não é do diabo. Você é de Jesus. Você pertence a Jesus. Você pertence a Ele. Ele te comprou. Ele te comprou por alto preço. Por preço de sangue. Ele se deu um sacrifício. Pra te salvar. Entregue sua vida pra Ele. Não foi em vão. Não foi em vão. Gente. A gente tem que parar de fazer o sacrifício de Jesus sem vão. Quantas vezes a gente vive. Como se o sacrifício de Jesus fosse em vão. Como se o sacrifício de Jesus fosse uma coisinha pequenininha assim. Ele é grande. O que Ele fez foi muito importante. A coisa mais importante. O acontecimento mais importante. Que houve no espaço e no tempo. Foi Jesus. A gente conhece isso. E a gente vive como se isso não fosse nada. Nada. A gente vive mergulhado em enfermidades emocionais. A gente vive como se aquilo não fosse nada. Como se o sacrifício de Jesus não fosse nada. Meu irmão, minha irmã. Que a gente possa prestar atenção. Que a gente possa captar. Sabe? Abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração. Jesus está dizendo. Oh, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Quantas vezes a gente enche a nossa cabeça. Com preocupações com isso. Com aquilo. Meu Deus tem isso. Tem aquilo. Mas para com isso. Para com isso. Foca no seu Deus. Foca no seu Deus. A gente tinha que mostrar para os nossos problemas. Quem é o nosso Deus. Não é em vão. Nosso Deus não é um pequenino Deus. Não é um Deus pequenininho. Nosso Deus é o Deus dos deuses. Não tem Deus além dele. Não tem. Não tem. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele enviou o seu filho. Para te salvar. Para me salvar. Vou ficar por aqui. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Até mais. Deus abençoe. Tchau. Tchau.